Fala galera do blog do Arguile, beleza? Spider, mais uma sexta-feira aí, tô revisando com o Gregorassi e hoje eu vou trazer, eu anunciei lá no Facebook que a gente teria duas novidades, né? Então, eu acho que o primeiro do fumo é o Tangiers Mascarino Cherry esse aqui, tem até personalizado o meme aqui, ó O corte do fumo é o mesmo, de todos os Tangiers aí, bem melado a gente já deixou climatizando Fala um pouco dele do cheiro aqui É um cheiro bem forte mesmo da cereja esse mascarino aqui seria aquela cauda da cereja, né? É aquela cauda que a cereja fica dentro então fica... o cheiro é bem idêntico, assim bem... muito parecido, assim, muito forte o cheiro Vou falar um pouco aqui o Manguinha aqui tá fumando, o Adriano aqui do Tiboga, a galera conhece tá fumando aqui estamos num setup aqui, o Arguile, o egípcio grande o Alin e dois pedaços de carvão aqui, o Canara que eu vou falar já pra vocês aqui falar um pouco mais do carvão o Luiz tá mostrando aí vou falar um pouco dele pra vocês já deixa eu puxar aí, Manguinha falar um pouco aqui do fumo Tangir, vocês estão vendo aí a fumaça que ele tá fazendo e o gosto o gosto é bem próximo do cheiro, realmente bem... é doce, assim, né? com aquele toque da Tangir, que a gente sabe que é um pouco... um pouquinho forte mas ele é doce, ele é fiel aí, é o que compromete aqui, o que diz do fumo eu dou uma nota pra ele aí, oito, nove porque é gostoso e tal, mas não faz muito o meu tipo de cereja então, eu dou essa nota aí, o que você acha aí, Manguinha? o Belo Fumo, também é uma nota nove pra ele beleza, é isso aí, a nota nove pro Mascarino Cherry Tangir se a galera quiser trazer, tá aí falar um pouco agora do carvão tá aqui, ó isso é outra novidade, a gente vê... eu já vi no fórum, no blog, uma galera já perguntou e falava desse Canara esse carvão aqui falar pra vocês, essa caixa aqui, ó tem dois quilos essa caixa de carvão, ela é de coco e ela vem em barra, assim, ó nessa barra se vocês olharem e é realmente de coco, né? que nem o abo, se você ver que desfaz, ó não então, o que a gente faz? usa... eu coloquei ó, você quebra ela aqui os pedacinhos que você vai usar que dá até pra usar, fazer em outro pedaço e é bem duro, viu? e fica aqui nesse pedaço se vocês olharem aqui, ó mostra aí, Luiz eu coloquei três vocês podem ver que tem um outro que tá aqui acendendo e eu coloquei três, mas não precisa dois preenchendo aqui no Allen ficou perfeito vocês viram a fumaça que tá saindo e é tranquilo ele não dá gosto nenhum não influencia em nada não dá gosto tá excelente, assim por ser de coco essa caixa isso aqui foi um presente que eu ganhei da Amanda mandar um beijo pra ela Amanda lá de Dourado, Mato Grosso do Sul e isso aqui ela comprou no Paraguai lá em Ponta Porã então lá vende o quilo a 22 reais essa caixa tem dois dois quilos então seria 44 reais em dois quilos desse carvão ele pra mim, cara é um carvão nota 10 assim, excelente vocês viram que é de coco a gente começou a fumar eu tô fumando aqui eu comecei era 4h20 já são 4h45 já foram 25 minutos vocês podem ver que não deu muita diferença ainda ele não queimou muito diminuiu um pouco aqui o tamanho dele pra queimar ele tá sempre nessa brasa vocês podem olhar até o que tá aqui que é o que a gente deixou é a parte que ficou pra baixo que apagou mas ele tá na brasa ainda na verdade eu nem bati se vocês olharem não tem cinza aqui e ele tá no rocha então ele faz pouca cinza muito pouca pra mim é um coconara só que redondo é da mesma qualidade assim a duração eu vou falar pra vocês no final do vídeo porque eu tô usando aqui a primeira vez a gente vai ver o quanto que ele vai durar mas assim pra mim é uma nota 10 eu não sei onde acha pra vender se tem algum lugar que que tenha pra vender assim fácil esse aqui ela comprou lá no Paraguai que é de Visa um lugar que chama West Garden pra quem for lá em Ponta Porã West Garden ela comprou lá então assim uma nota pra mim 10 pra esse carvão um excelente não dá gosto ele acende rápido aí demorou a gente acendendo fogareiro foi a média aí de 8 a 10 minutos também como o coconara não dá cinza vocês estão vendo que não deram cinza vamos ver a durabilidade dele né deixa eu ver já tava 25 minutos coloquei 3 pétalas mas não foi preciso foram só duas então minha nota pra ele ele é um 10 esse carvão canara né mostrar mais uma vez como é que ele vem ele aqui inteiro que a gente quebra ele em pedaços beleza? tá aí mostrando de novo é mais uma uma review aí mais uma dica inédita aí no blog canara quem tiver disponibilidade ou acessibilidade de comprar eu aconselho que é excelente é não manguinha? bom pra caramba isso aí ficamos aqui para mais para a nossa alegria José Luiz na gravação e vou falar mais aqui da promoção agradecer a galera aí da promoção para a nossa alegria que fizeram a paródia tá excelente mandaram os vídeos letras tá muito bom lembrando que acaba no sábado pra domingo meia noite dia 4 né então dia 4 às 11h59 acabou quem mandar a letra ou o vídeo depois a gente já não vai aceitar porque a gente vai ter a semana para poder escolher e gravar a review e falar para vocês beleza? abraço ficou aqui Spider e Manguinha e teremos mais review aí é nóis valeu